Isso é bonito, é foda, né? Primeira vez que eu fui na psicóloga ontem, ela já disse que a partir de semana que vem quer viver quatro vezes por semana e já quer me apresentar uma amiga dela, uma tal de psiquiatra. Gente, boa noite, gente. Eu quero passar aqui um anúncio pra vocês. Se vocês, se por acaso, vê uma galinha preta aí na residência de vocês, no cercado, a galinha é da Conceição, que o Luquinha trouxe hoje. A galinha saiu da casa dela, aqui da Rua Boa Vista. Ela tá amarrada, ela é preta, sem sinal. Ela saiu por volta das 5h20 e até agora não apareceu. Ela saiu em direção aqui à residência da Evanede e da Vanderleia. Mas ela não sei aonde ela tá, o paradeiro da galinha. Então, se você tiver informação, a galinha é da Conceição, aqui da Rua Boa Vista, tá bom? Que o Luquinhas deu. Ele correu ainda atrás da galinha, só que não pegou a galinha. A galinha tá amarrada, os dois pés. É preta. Se você tiver informação, informe pra gente aqui no grupo ou venha até aqui na Rua Boa Vista. E aí, Corrinha? E aí, Donquinha? Grande Claudio Mar, como é que tá o seu lava-jato, minha autarquia? Bombando mesmo? Tá bom, você tá bem legal de bom, de verdade. Tá muito bom mesmo. Claudio Mar, toda vez que eu te vejo, dá logo vontade de chorar. Chega aqui, amor, viu aí? Não, eu não vou ganhar dinheiro de bom. Claudio Mar, você não tem o que tesourar. Tava falando aqui pro Doquinha. De quanto você é uma capacidade, um empresário de visão. Uma pessoa igual a você, só nasce um a cada 100 mil anos. Você nasceu pro sucesso. Falei ou não falei, Doquinha? Falou sim, deu maior força. Chega, eu fiquei emocionado, com os olhos cheios de água. O que eu sei nojo? Parece assim, uma coisa embarcada, uma coisa nojo. Não precisa exagerar, não precisa ser uma milhão. Porque eu sou uma milhão que gosta de atendimento desse jeito, tá entendendo? Quando a pessoa gosta de mim, eu gosto de uma olhadora. Aí quando a gente tem um filho da vida dele, aí vem aqueles gente dizer, o que é o domão, o que é isso aí, não sei o quê, tu vai dar certo, vai tomar no lugar, depois compra a muda. Eu fico noidinho, mas... Eu também, quando alguém fala de você, eu fico revoltado. Porque você é uma autarquia. Um caminhão carregado de chupeta. Um bitrinho até a tampa de bunda de tanajura. Um carrinho mão cheio de goma de tapioca. É ou não é, Doquinha? É, sim, coxinha. Obrigado, meu irmão. Não é o único coisa que a gente tá trabalhando, mas coxinha de barriga. Pois, Claudio Mar, meu príncipe, sucesso no seu negócio. Eu vou dar assim, mas eu vou dizer, eu vou dizer pra vocês, só pra levar o carro de vocês e me divulgar. E divulgar, né? E divulgar. Pois nós vamos divulgar. Deixe comigo. Vai porque quer. Falta de amigo pra lavar carro no seu leroaixo aqui, não é? Valeu, Claudio Mar. Lembrou-se da família, macho velho. Valeu, meu irmão. Valeu. Vai-te embora, carniça, malfazejo. Tô dizendo mesmo pra H10 querendo ser empresário. Lava um carrinho por dia e olhe lá, querendo ser do ramo da Lava Jato. Uma coxinha. E comigo assim, amigo que tem aspirador de pó. E uma estopa, velho, querendo ser empresário de Lava Jato, não procedeu? A tesoura comeu! Obrigado, Tonhão. Eu não soube-te contar mentira, não. Ah, Tonhão, uma vez, Tonhão. Meu pai saiu fora assim, quando ele tem um pé de planta lá na frente da casa. Ele saiu fora. Quando ele saiu assim, estava cheio de passarinho. Eu não sei que passarinho foi. Aí tinha uma tira, acho que ele contou, ainda contou cem mais ou menos, ou mais. Mas tinha um cem. Aí ele botou também cem carulhos de chumbo na espingarda. Aí quando ele deu o tiro, que foi, pau, que a gente foi ver. A gente pegou, a gente saiu catando, enchendo um saco. Ainda botou noventa e nove passarinho. Aí o outro sumiu, que era cem, botou noventa e nove. Quando a gente passou lá com três meses, quando ele voltou lá com três meses, o passarinho vinha correndo, piu, 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 e o chumbo ainda correndo atrás para matar. Sem brincadeira nenhuma, Tonhão. O chumbo ainda estava correndo atrás do passarinho para matar ainda. Eu não gosto de contar que o povo pensa que é mentira. Eu não vou nem falar isso no grupo. Era para falar pessoalmente, mas o pessoal vai pensar que é mentira. Eu nunca gostei de mentira, Tonhão. Graças a Deus. Obrigado por acreditar em mim, Né. O Paulo, ontem eu fui uma pescaria maldida aí, parreira. Ele comprou uma chaca ali no bico do papagaio, depois, um encontro do Tocantins com o Araguaia. Ele falou para mim que lá tinha um suco naré grande demais. Era para nós ir lá pegar um suco naré. E eu fui mais dele ontem, moço. Eu botei uma linha 020 e esquei um pedaço de carne. Só que um pedaço de carne que eu botei muito grande. Mais ou menos um quilo e cem gramas de carne, mais ou menos, que eu botei num anzol, só com um anzolão grande. E aí balandei o trem, moço. E botei força demais e... Eu charei ali dentro do rio mesmo. Falei, vou jogar lá no meio. Só que eu botei força demais. A carne pesada demais atravessou o rio. Largar mais ou menos uns dois quilômetros de rio. Traversou. Aí, ao invés de cair dentro do rio, caiu na beira do barranco. Do outro lado, aí, sim. E esse trem caiu lá. Eu falei, eu vou montar no Tocantins com o Araguaia grande demais. Não é isso? Porque desse tamanho, o trem quietou. Ficou assim, mais ou menos, uns 20 minutos quietos, sem movimento nenhum. Quando eu surtei, foi o tapa. Tchá! Agora vem, né? Agora eu tô com o Araguaia grande. E aí, moço, senti o peso do trem. Briga daqui, briga dali. Rasta de cá, rasta de lá. E essa linha 021 fazia assim, dentro do rio. Eu escutei faquete dentro do rio. Tchá! Falei, meu trem tá pulando demais. E pega daqui, pega dali. Rapaz, com uns 40 minutos de briga, eu rastei pra fora. Você não acredita que era uma onça, pô? Eu pus força demais a isca caiu do outro lado do rio, moço. E o peralho de carne grande, ela comeu e o anzol enganchou na boca dela. E eu tive a rastar ela pra fora. Aí eu sustei. Falei, nossa senhora, esse trem vai avançar em mim, moço. E ela é brava demais. E eu disse, daí, parreira, já sumiu no pé de mutão. Eu falei, moço, é doido, você pegou foi uma onça no anzol, Letícia. Falei, não, e agora eu tenho que tirar o anzol da boca dela, que nós não podemos matar a onça, que nós vai presos. Não posso soltar ela com esse anzol, não pode cortar a linha. Eu vou agarrar nela aqui, vou tirar o anzol da boca dela, moço. Aí foi outra briga. Eu garro nessa onça e briga daqui, briga dali. Eu dava um tapa nela, ela dava um tapa em mim. E eu disse, aí, parreira, em cima do pé de mutão, ela que tava, uuuu, tá. Aí, uns 40 minutos, eu segurei ela. Segurei, tirei o anzol da boca dela. Quando foi a Yabe, ela tava parida, moço. Ela de fiotinha, tá, com os peitos cheinhos de leite. Aí eu não tirei uns 4 litros de leite dela ainda. Eu disse, aí, Falei, se tiver só vazia pra não levar esse leite, porque eu acho que das poucas pessoas do mundo que tirou leite de onça foi nós. Aí eu tô contando isso aqui, você não conta nem pra ninguém, não, que isso aí parece uma história de mentiroso. É difícil.